Gente, a Prefeitura de Três Lagoas informou que diversas obras estão sendo executadas em bairros de Três Lagoas, né? E a partir de hoje, uma vez por semana, a gente vai mostrar as principais obras que estão sendo realizadas nos bairros da cidade. Desta vez, nós vamos mostrar as obras que estão em execução no bairro Jardim Aeroporto. Eu estive lá e conversei com o Prefeito Ângelo Guerreiro. Pois é, gente. A partir de agora, nós vamos mostrar os principais investimentos feitos nos bairros da cidade. Hoje, nós estamos aqui na Avenida Baldomero Leituga, uma avenida importante de ligação de um bairro ao outro e uma avenida que está recebendo obras de drenagem e também vai receber pavimentação. Toda semana, a partir de agora, nós vamos bater um papo com o Prefeito de Três Lagoas, que vai falar para a gente quais os principais investimentos feitos aqui na nossa cidade. Prefeito, hoje nós estamos aqui nessa região e eu gostaria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes, telespectadores, internautas, o que está sendo feito aqui. Olá, Ana e a todos os nossos internautas, todos os nossos ouvintes que estão nos acompanhando. Realmente, essa é uma grande obra que, podemos dizer, não é bem uma macro-drenagem, mas ela se torna uma macro-drenagem de menor porte. Quando nós nos referimos em macro-drenagem, é uma galeria de grande porte. E aqui, como vocês estão observando, essas tubulações são de um metro e meio de dimensão, que ela pode absorver um fluxo de água de grande porte. Nós temos sete obras já em andamento, podemos assim dizer, Ana e a todos vocês que estão nos acompanhando, obras essas que já foram feitas toda essa parte da drenagem no mesmo porte como essa, que posso aqui dizer que é o bairro Jardim Carandá, Jardim Dourado, Morumbi, Novo Aeroporto, antiga avenida Ponta Purã, bairro Santa Rita, ali próximo ao JK. E aqui, como vocês estão observando, que é um trecho da Baldomero Leituga, onde ela vai de encontro ao piscinão mais conhecido do bairro Paranapungá, onde ela cruza a avenida Eloy Chaves e Antônio Trajano. Então, essa drenagem que aqui está passando, ela vai atender toda a região ali da drenagem, desde a macro, da mini-drenagem do novo aeroporto, onde vai desafogar todo aquele fluxo de água que é acostumado a perturbar ali, e incomodar os moradores do bairro Paranapungá, próximo ao mercadinho, daquelas imediações, na rotatória. Então, todo aquele fluxo daquela água vai passar por essa região. Então, automaticamente, já vai estar diminuindo e não mais estar assolando e perturbando os moradores do bairro Paranapungá. Pois é, prefeito. Às vezes as pessoas falam porque é a avenida Baldomero Leituga. O que o senhor explicou bem, além de resolver o problema dessa avenida, vai resolver o problema de outras regiões, como na Antônio Estevão Leal, que sempre foi um problema crítico, as pessoas sempre reclamaram. Com essa obra, vai resolver então aquele problema? Vai resolver o problema da Antônio Estevão Leal. Até por sinal, que é a água que vem até da avenida Filinto Milha. Então, ela não mais passará por lá. Ela vai vir por aqui e atender também toda a demanda dessa região também, onde vai ter as caixas e a parte mais conhecida como bigode, que é a boca de lobo ali, para poder absorver também a água dessas imediações. E após essa drenagem, é onde a empresa também é onde já vai se iniciar toda a obra de pavimentação, não somente aqui, mas também em todas as ruas do bairro Novo Aeroporto. Uma segunda etapa, essa avenida vai chegar até na Ranufo Marques Leal com asfalto? É uma segunda etapa. Agora, nós temos o projeto, até nas imediações do piscinão do Paranapungá, que após o piscinão do Paranapungá, temos um outro gargalo, que aí já é uma macro drenagem, que é onde vai de encontro também a avenida Jari Mercante. Então, nós estamos indo passo a passo. Claro que nós gostaríamos de ter resolvido já isso anterior. É uma obra que ninguém gosta de fazer, gestor nenhum, prefeito nenhum, porque é uma obra enterrada. E todas essas sete obras que eu mencionei a vocês, todas elas são feitas com drenagem. Então, todas as nossas obras de pavimentação, ela está sendo realizada com drenagem de grande porte para podermos aí dar uma qualidade de vida melhor a cada um de vocês, cidadão treslagoense. E o prefeito, a gente sabe que faz questão de acompanhar diariamente a fiscalização dessas obras. A gente está vendo aqui tubulação grande, diferente de outras obras quando a gente vê tubulação fina. Aqui o prefeito faz questão de vir em loco, ver se está tudo certo. Geralmente, praticamente, é um dia sim, um dia não. Todos os dias, como nós temos diversas obras, dificilmente conseguir percorrer todos os dias. Mas todos os dias, pela manhã, à tarde, eu repasso em todas elas para averiguar. Eu acho que isso daí é um dever de cada um de nós, não somente a parte dos fiscais, do secretário, mas como os gestores também. Ele tem que participar e tem que ter o conhecimento para dar a resposta correta ao cidadão, à cidadã treslagoense. Qual o valor dessa obra? O valor dessa obra é 5 milhões e 800, é uma fonte zera do município, não é emendas parlamentares, são recursos vindouros do imposto de cada um de vocês que contribui. Obviamente que nós temos recursos em diversas pastas da indústria, não somente podemos dizer aqui, que talvez as pessoas dizem que é do IPTU. Não é do IPTU, porque o IPTU, se nós formos colocarmos em prática, ele daria para fazer muito pouco. Então, são recursos do industriário, do comerciante, do agronegócio, são vários recursos que são relocados para que nós, assim, elaboramos o projeto para podermos, nós estarmos aí estartando e dando essa grandiosidade ao nosso município. Tá aí, gente. Hoje, então, nós estamos aqui no bairro Jardim Novo Aeroporto, na avenida Baldomero Leituga, conversando com o prefeito, que faz questão de mostrar como está o andamento, a execução dessas obras. Toda semana, conforme eu disse, a gente vai estar em outro bairro da cidade, conversando com o prefeito, para a gente prestar contas do que tem sido feito em Três Lagos. Afinal de contas, a população tem pago seus impostos e nada mais importante do que ver obras em andamento, né, prefeito? Realmente, eu acho que é um dever nosso prestarmos conta a cada um de vocês. Temos obras em diversos pontos da nossa cidade. Queremos, como sempre eu tenho falado, até o aniversário da cidade, nós assinarmos aí a ordem de serviço de 50 milhões de reais, aonde vai atender toda a região da Vila Verde, Vila Aro, Jardim Esperança, Vila Maria, Guanabara, São Carlos, Jardim Popular, Vila São João, toda aquela região, chacra imperial, e é um direito de cada um de vocês, e estamos aqui para poder atender e proporcionar uma qualidade de vida a todos nós. Obrigada, prefeito. É isso, gente. Então, a partir de agora, toda semana a gente vai estar em um ponto da cidade mostrando os principais investimentos. Desta vez foi a vez da gente mostrar os investimentos aqui no bairro Jardim Aeroporto.